Se toda a realidade é matemática e baseada em números, então... Vamos fazer a conta! 208 mais 41 são 240... 200... 200, não 300, querida, 249. E aí, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Vídeo de hoje, mais uma vez, brevemente, vamos falar sobre Pitágoras e os números. E antes de entrarmos de fato na teoria, aquele pedido rapidinho, vem aqui embaixo, curte o vídeo. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber sempre novidades aqui do canal e também não perder nenhum conteúdo. Durante o vídeo, você pode comentar, que eu também adoro responder os comentários aqui do canal. Pitágoras foi um dos primeiros filósofos, o que a gente chama de pré-socráticos ou naturalistas, a pensar sobre a realidade. E se você já é alguém que frequenta aqui o canal, provavelmente você já sabe que a grande questão para os pré-socráticos é qual é a origem da realidade ou qual é o princípio da natureza. Se você quer conhecer um pouco mais sobre esse conceito, um videozinho aqui em cima sobre Arqué. Bom, o Pitágoras nasceu em Samos, ele é chamado de Pitágoras de Samos, e ele é também conhecido por ter juntado vários discípulos naquilo que a gente chama hoje de Pitagóricos. Na verdade, então, toda a teoria que eu vou apresentar aqui nesse vídeo não é exclusiva do Pitágoras, mas sim desse conjunto de pessoas que pensou a realidade junto com ele. Inclusive, esses Pitagóricos, eles criaram ou eles viviam de uma forma até religiosa e também tinham um pensamento muito voltado para uma prática política. Muitos dos escritos que chegaram até nós não são exatamente de Pitágoras, são até algumas falsificações ou até escritos de alguns discípulos. Porém, muito do que a gente usa na filosofia de seu pensamento vem de uma fonte um pouco mais confiável, que é Aristóteles. Há um fato muito interessante, pitoresco, que envolve a morte de Pitágoras, que parece que alguém colocou fogo onde ele estava reunido ali com seus discípulos. Então, provavelmente, ele morre nesse incêndio. Bom, eu já falei aqui no início do vídeo que a realidade para Pitágoras é sustentada de forma matemática ou, em outras palavras, pelos números. Eu vou explicar como é que ele chega a essa conclusão por três vias. A primeira é a via musical. Sim, os pitagóricos gostavam muito de música e a música também era vivenciada de forma religiosa e é através do entendimento das notações musicais que eles entendem também o universo e toda a realidade. A música servia para eles como uma espécie de purificação e de catarse. Toda música, para os pitagóricos, poderia ser representada de forma numérica ou por notações numéricas. Por exemplo, peso. Peso gera música. Nesse caso aqui, música a gente também está considerando sons. Por exemplo, um peso, martelo. O peso desse martelo vai modificar os sons. O material, a matéria desse martelo também vai modificar o som. Mas muito mais para os pitagóricos, o peso. E peso é número. Cordas. Cordas geram sons. Gera música. O comprimento dessas cordas vão gerar também sons diferentes. Ou seja, comprimento é também número. As notas. As notas também exercem relações numéricas. Quem entende aí de vocês de partitura vai saber muito bem do que eu estou falando. Música, quando transposta para notas e para uma partitura, exerce entre as notações relações matemáticas. Dessa forma, se a música é tão bela e exerce em nós um poder de purificação e de catarse, e se nós podemos nos ligar a ela, e se ela é bela porque é numérica, nós podemos fazer essa relação também com o universo. O universo, a natureza, a physis, também é bela. E ela também é, como a música, organizada. Ora, se a música é bela e organizada, e essa organização só se exerce pela notação numérica, a natureza, o cosmos, também só exerce essa organização, ou só se apresenta dessa forma organizada, porque também ele só pode ser organizado por números. A próxima via, por extensão dessa primeira, é a via cosmológica. Olha, um olhar mais atento sobre o cosmos, vai perceber que ele também se organiza por relações numéricas. Numéricas. As leis são mesmo prova disso. E não só as leis, mas também a própria divisão do tempo. O tempo se organiza por notações numéricas. Dias, meses, anos, estações. E o mais próximo de nós, nós percebemos o cosmos, ou nosso microcosmos, nosso corpo biológico, também se organiza por relações numéricas. Os fenômenos da vida também são numéricos. A gente, por exemplo, comemora os anos que vivemos. A terceira via é a via da justiça. Justiça, aqui entendida pelos pitagóricos, também é uma espécie de equilíbrio numérico. Quando eu tiro alguma coisa de alguém, eu desequilibrei numericamente aquela pessoa. Então, para que a justiça seja reestabelecida, eu preciso devolver esta coisa à pessoa. Ou, de alguma maneira, que eu também perca alguma coisa. Por exemplo, para a justiça ser realizada de forma política, para alguém ganhar alguma coisa, todos teriam que ganhar também, para devolver o equilíbrio para a realidade. E também, uma punição de crime, ela deveria ser realizada na medida em que esse crime foi também exercido. Para que aquele equilíbrio pudesse ser devolvido à natureza. O número, então, dá harmonia e logicidade a fizes e, por extensão, ao cosmos. Então, agora, vamos ver quais são as características desse número. Ele é coisa real e a mais real das coisas. Ele é a própria realidade das coisas. Ele é indeterminado, porque ele não é material. Mas também ele é determinante, porque ele determina os existentes. Ele faz com que as coisas se relacionem. Portanto, ele é a relação entre as coisas. E dele derivam todas as coisas. Apesar de tudo isso, para os pitagóricos, o número não é o primo absoluto de todas as coisas. O que significa? Tudo provém dos números, mas ele não é o início de todas as coisas. Ou seja, não é o princípio universal da realidade. Portanto, pode-se pensar o número também ao lado de outros conceitos, como, por exemplo, o conceito de Aperon, do indeterminado. Vamos explicar isso melhor. Para o Pitágoras, existem os números pares e os números ímpares. Os números pares são os menos perfeitos, porque eles se relacionam com as coisas indeterminadas. O que isso significa? Que eles promovem a indeterminação dos seres. Isso que não seria, por exemplo, a unidade das coisas. Por exemplo, vamos pegar aqui o número 4, que é o número par. Na disposição dessas unidades que formam o número 4, há espaço para a indeterminação. As coisas passam por eles sem ser determinadas. Já no caso dos números ímpares, eles são mais perfeitos, porque eles promovem a determinação dos seres. Porque eles formam uma espacialidade tal, como está aparecendo aqui na imagem, que quando o indeterminado passa por eles, eles são determinados e passam, então, a existir enquanto indivíduos. O número 1 não é nem par, nem ímpar. Porque ele é um número diferente. Ele vai chamar de um número par-ímpar. Porque ele é que promove todos os outros números. Ou todos os outros números provém dele. Quer saber qual é o número mais perfeito para a Pitágoras? É isso que eu vou comentar agora. Mas antes, só quero te convidar para fazer parte da nossa newsletter do canal. Toda semana eu envio para o seu e-mail um conteúdo inédito, novo. E você pode participar dessa newsletter se inscrevendo por esse link, que vai estar aqui no box de informações. E o número mais perfeito é o número 10. Porque ele promove uma organização de um triângulo perfeito em que o número 1, em que a unidade, está centralizada. E se você chegou até essa parte do vídeo, comenta aqui embaixo para mim qual é o seu número preferido. Pode escrever. O meu número preferido é... Só para ver se vai bater com o meu também. Eu vou te responder lá nos comentários. Então, esse vídeo só foi possível graças ao apoio a investimento de várias pessoas. Esses nominhos que estão aparecendo aqui do lado, eu estou chamando carinhosamente de Philosophriends. São essas pessoas que decidiram investir no canal. E, claro, receber recompensas exclusivas por isso. Você quer apoiar o canal com um pão de queijo? Sim, você pode apoiar o canal pelo valor de um pão de queijo. Conheça melhor o nosso programa de apoio aqui nesse link que está ao lado nessa estrelinha. É só clicar ou entrar em apoia.se barra filosofares que você vai conhecer todas as faixas de apoio e também todas as recompensas. Por hoje é só. Agradeça a sua companhia. Tem videozinho aqui em cima para continuar aqui no canal. A gente se vê numa próxima. Tchau! Tchau! Tchau!